Hugo, mais uma aulinha particular aqui hoje com parérgima, no guia afiado, eu particularmente adoro dar aula de sem kimono, com esse monstro aqui que evoluiu assim, um grau, mil graus, evoluiu mil graus literalmente, então fico felizão. Quem não tem a oportunidade de poder estar aqui, começa a aprender, guarda na cabeça, começa a aprender devagarzinho pra quando vem aqui não ser amassado muito que nem eu fui. É isso, é o que eu tô falando. Vale a pena pra caramba, já comprei o meu. MiltinhoViera.com, pode entrar, várias posições, trângulo de mão, falo sobre armilóquio, tá, filé, pode entrar, MiltinhoViera.com. Trabalhou, abriu, começou a fulgor, passou, começou a virar, defendeu, começou a defender, perdeu o patagatane, joelho por joelho, isso, passou a perna, perna, percolada no chão, isso, quadradinho, sentou, diagonal, braço facinho, diferente pra baixo.